Olá pessoal, o Fábio aqui com o Papo de Imigrante e hoje eu tô com a Aline, ela concordou em sentar com a gente pra contar um pouco da vida dela aqui na América. Ela é de São Paulo, Mongaguá, que não é interior, é região praiana. Nós temos quase 100 perguntas pra fazer pra ela, então eu vou dar 3 cartões vermelhos pra ela, estão aqui. E se ela não quiser responder qualquer uma das perguntas que eu fizer pra ela, ela pode me dar o cartão vermelho e eu tenho que responder no lugar dela. Então, vamos falar sobre a sua chegada aqui. Por que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil porque eu já tinha saído há um tempo querendo fugir de tudo, trabalhando em navio de cruzeiro. Fui bartender, cantora, garçonete e animadora de tudo um pouco. De tudo um pouco, fez de tudo. Porque eu queria fazer de tudo pra experimentar as coisas diferentes e assim, fora do Brasil, porque eu já não aguentava mais. E Estados Unidos foi a opção que eu já tinha há muitos anos, sempre sonhei em vir pra cá. Você já tá nos Estados Unidos há quanto tempo? Vai fazer um ano agora. E você veio por terra, mar ou ar? Hum, eu vim a nado. Vim a nado? Brincadeira. Brincadeira, ela não veio a nado. Mentira, eu vim voando, né? Vim de avião. Vim voando. Foi difícil entrar nos Estados Unidos? Não. Não? Não foi. Não teve nenhum problema com a imigração? Ah, eles reviraram minha mala toda, viraram de ponta cabeça, puxavam a sutiã, calcinha, absorvente. E eu assim, só isso. Só isso, só, né? Não, não acharam nada de mais, deixaram passar. Quem é que você deixou pra trás no Brasil? Todo mundo. Minha família toda. Antes de você conhecer os Estados Unidos, qual a ideia que você tinha de como eram os Estados Unidos? O que passava nos filmes, o que passava nas séries americanas, e eu queria ir pra Disney, e eu queria conhecer a destilaria do Jack Daniels, no Tennessee. E quando você chegou aqui, qual foi a sua primeira impressão dos Estados Unidos? Quando você saiu na rua, qual foi a sua primeira impressão? Foi da hora, viu? Foi legal. As bandeirinhas americanas na porta da casa, não tem garagem. Falava, não tem garagem. Não tem garagem, não tem porra, não tem garagem. Ah, é muito bonitinha as casas, né? Tipo, é diferente. A gente no Brasil não tem isso. Não. Custou caro pra você sair do Brasil? Tudo é caro, né? Custou assim, o visto, a passagem, e o dinheiro que eu trouxe pra cá. Você trouxe bastante dinheiro? Eu vim com 1.500 dólares na mão. Tipo, a louca. O que você precisou vender pra conseguir esses 2.000 dólares? Você vendeu alguma coisa no Brasil? Porque tem muita gente que vende carro, casa, papagaio, gato. Você vendeu alguma coisa pra vir? Não, não vendi nada, graças a Deus. Queria vender algumas coisas, mas nada tinha valor, então eu dei minhas roupas, dei as coisas que eu tinha pra todo mundo lá. Então você trabalhava com bartender no Brasil. E daí quando você veio pra cá, você continuou trabalhando com bartender? Exatamente. Cheguei aqui, já me trabalho na primeira semana, e ó... É isso que eu ia perguntar. Foi difícil arrumar um emprego aqui? Não. Como que você fez? Como pra arrumar um emprego? E eu fui de bar em bar, perguntando se eles precisavam de bartender, e falavam... Posso falar com o gerente? Ah, mas não é agora. Não, eu só quero falar, me conhecer. Tá, muito prazer, eu sou a Lili, vou vir amanhã então pra gente conversar, porque eu quero trabalhar. E aí eu consegui emprego assim, e numa semana eu já tava trabalhando. Qual que era a sua jornada de trabalho? Carga de 7 a 9 horas. Começando às 4 até 2 da manhã? Isso, varia assim. E com essa jornada de trabalho, quando você era bartender, quanto que dava pra tirar por semana? Não, eu vou falar porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, e muita gente trabalha com bar e que eu vim pra cá, e eu sei que eu vou responder assim, varia muito de bar pra bar, porque aqui nos Estados Unidos a gente ganha tip, e esse tip varia também de acordo com o seu atendimento, se você é bom, você vai ganhar mais tip, se você não é bom, se você é um antipático, você vai ganhar aquele dananá. E eu cheguei com muito sangue no olho, cheguei com muita vontade, então eu tentava arrebentar no meu atendimento e fazer o máximo que eu podia, e eu consegui tirar uma média de mil dólares por semana. Eu não contava com minhas horas de trabalho, eu contava com o meu tip, o meu foco era ganhar uma tip, eu fazia mágica, tudo o que eu gosto de fazer no meu atendimento como bartender, eu vou fazer pra todo mundo. Você colocou seu diferencial, então? Coloquei meu diferencial. Qual foi o mínimo que você ganhou numa semana? 750. 750. Então também não tá ruim. É. É um negócio legal. Apesar que o primeiro bar que eu entrei pra trabalhar, a primeira noite que eu trabalhei eu ganhei 32 dólares. Ai, eu falei desculpa. Eu vou embora. Desculpa, volta semana que vem. Obrigada pela oportunidade. Não volta semana que vem, volta como cliente. E foi mesmo. Foi, né? E sobra dinheiro? Quer dizer, sobrava dinheiro pra se divertir? Sobra porque eu sou uma pessoa muito econômica. Você pensa em investir no Brasil com esse dinheiro? Talvez comprar uma casa pra poder passar férias ou ajudar meus pais um dia. Você já pensou em largar tudo aqui e voltar pro Brasil? Eu acho que todo imigrante em algum momento passa-se isso pela cabeça. Muitos negam. Eu poderia falar que eu não pensei nisso. Porque eu sou firme, forte e tal e não vim pra voltar. Mas dá muita saudade. E a saudade faz a gente pensar essas coisas em um momento, sabe? Mas se acordam no dia seguinte eu vejo os esquilinhos ali na árvore. Ai, que lindo. Esquilo. Não vou voltar mais, tem esquilo aqui. Tem esquilo na porta da minha casa. E o aluguel aqui? É claro. Pago 700 dólares. E a quantos quilômetros de Manhattan, de Manhattan, é o... É, fica esse lugar onde você mora. A quantos quilômetros de Manhattan você quer que eu saiba onde eu moro? Toma. Responda você. Eu... Meia hora. Em quanto tempo eu falaria também, foi. Você já falava em inglês quando chegou aqui? Falava em inglês de navio, né? Hi and bye. Mamagayo. Hoje você fala em inglês? Eu falo. Demorou quanto tempo pra você aprender o inglês? Pra você conseguir falar, se comunicar em inglês aqui depois que você chegou? Foi natural, assim. Porque eu tava no bar, eu tinha que atender clientes, era obrigada a falar em inglês. O que eu passei mais foi no navio, quando eu comecei a falar. Demorou quanto tempo lá? Só no meu segundo contrato que eu comecei a me expressar melhor. Tem gente que vem pra cá sem inglês. Você acha que é difícil viver aqui sem inglês? Dá pra viver. Muita gente vive anos aqui sem falar inglês. Mas você fica limitado naquele mundo. Você vai trabalhar com um brasileiro, português e hispano. Que dá, dá. Mas o seu... Leque de opções fica limitado. Coca ou Pepsi? Tenho muito mais saudade da tubaína. Da tubaína? Eu amo Coca e Pepsi. Você tira uma garota do Brasil, mas não tira o Brasil da garota. Tubaína! Alguém me manda uma tubaína de verdade. Qual foi a maior despesa que você teve aqui, que te pegou de surpresa, que você não imaginaria, e não imaginava que teria? Não foi aqui. Não. Foi no Brasil. Foi no Brasil? Porque eu mandei um presente pra minha filhada de aniversário. Aí, chegando lá, eu já tinha pago o envio. E aí, chegando lá, a alfândega pediu mais 200 reais pra eu pagar, pra liberar o presente. Eu falei... Foda-se! Obrigado, Brasil. Obrigado, alfândega do Brasil. Isso é surpresa. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou aqui? Eu não sou de usar roupa de marca, coisa de marca. Mas eu tava lá em Nova York outro dia. Eu vou comprar um óculos. Aí, comecei a provar e tal. E ele... Leva um pra você. Leva um pra você. E aí, eu comprei um de quase 300 dólares do Michael Clarke. Oh! Ou você tentou? Tirou foto e colocou na internet? Não. Não? Não. Eu uso ele. Eu não faço isso. Quando eu tomo uma cerveja, eu posto no Instagram. Mas... Mas comprar coisa assim de... Não. Quando eu tomo cerveja e vou no McDonald's. Faz até vídeo no McDonald's. Mas eu não tô mais podendo tomar cerveja. Então, né? Você dirige aqui? Não, não dirige. A gente vai conversar a respeito desse não poder tomar cerveja. O Alcoólico Anônimos não proibiu ela, tá? Prometo. A gente continua sobre isso. Ai! Tá. Você dirige aqui? Não, eu não dirijo. Eu tô sem carteira de motorista. Tô sem carteira de motorista? Quanto você gasta de mercado por mês aqui? É por semana, assim. Acho que uns 100 dólares por semana. Eu sou uma mulher econômica também. Picanha ou hambúrguer? Os dois. Os dois. Juntos. Uma coisa que você tem aqui que você pensa... Se eu tivesse no Brasil, eu não teria isso. Segurança. Eu me sinto muito mais segura aqui. E hoje, segurança no Brasil é uma coisa... Você já precisou ir ao médico aqui? Precisei. E quanto foi o rombo? A brincadeira? Então, eu... Assim que eu descobri minha gravidez... Que é o porquê? Ela não tá bebendo. Porque ela tá querendo comer de tudo. A casa inteira. Mas quanto custou a brincadeira? Foi a consulta e o tração 250 dólares. Doeu na aula. Nossa. E não é uma vez só, né? É cada vez que você vai, não é? Então, como eu não sou casada e aí eu fiquei desempregada, então eu consegui um plano gratuito. Poxa, legal falar sobre isso rapidinho. Porque muita gente vem pra cá e não sabe como funcionam essas coisas. Então, no seu caso, porque você não é casada e porque você tava desempregada, você não tinha renda, e você conseguiu ser elegível pra esse plano do governo pra te ajudar no pré-natal e provavelmente no parto também, né? Exato. Tenho tudo. Nutricionista, todos os exames, tudo gratuito. Até o parto aqui, o parto custa 20 mil dólares. 40. 40 mil dólares. 20 mil dólares na época que eu tive minha filha. 40. 40 mil dólares. Então, provavelmente, o seu vai ser gratuito. Eu nunca conseguiria. Eu tenho casa. Qual é a qualidade do americano que você mais gosta? O americano não se intromete na nossa vida. Aqui você sai na rua de pijama, ninguém fala nada. Aqui ninguém liga pra isso. O americano não se mete na vida de ninguém. Isso é maravilhoso. E qual é o defeito do americano? Porque o americano é perfeito, né? Qual é o defeito do americano que você mais detesta? Que mais te desagrada? Tem um tipo de americano aqui que eu odeio. Porque, assim, são dois tipos de americano. O americano educado e o americano do gueto. E o americano do gueto, se você encrespar, pode ser uma mulher. Ela já vem na porrada. Você já sofreu discriminação aqui de algum americano por ser imigrante? De jeito nenhum. Muita gente fala que o brasileiro é discriminado aqui. Isso é verdade? Brasileiro é discriminado, sim. Por brasileiro. É a maior verdade que eu já ouvi. Existe alguma coisa que você gostaria de fazer aqui que você não pode porque você é imigrante? Pegar um trabalho bacana. Não dá pra pegar aquele emprego que eu queria e tal. Mas a gente chega lá. Só tem um pouquinho de paciência, né? É lógico. Defina a comunidade brasileira pra mim. Pra gente. Segregação. Todo mundo só. Singalfinha. Não tem unidade. Criticam. Tem aqueles que acham que ajudam. Tem um e outro que ajudam de verdade. Tem um grupinho aí, sabe? No Facebook. Alguma coisa comunitária. Eu não sei o que é. Comunitário deles. Você sabe o que é? Porque dizem que é pra ajudar. Ajuda comunitária. Ah, é isso? Ah, tá. Porque eu só vejo briga. Só vejo confusão. E se você vai lá e dá uma opinião. Fala alguma coisinha pra ajudar a pessoa. Ou se você coloca um cacacá de uma risada. Te excluem do negócio. Poxa. Sim, você não pode falar nada. Não pode opinar. É autoritário. Não era pra ajudar as pessoas. Mas o que? Brasileiros. E infelizmente, dá vergonha. Ninguém pode fazer nada porque tá uma bagunça aqui. Não é vergonhoso. Você sai aqui? Sai. Qual que é o rolezinho do brasileiro? Sabe o que é o rolezinho, né? Sim. Ah, você sabe. Eu saía mais, né? Agora que eu tô grávida. Eu não tô saindo muito. Quando você não tava grávida, Aline de uma outra vida. Qual que era o rolezinho da Aline de uma outra vida? Tomar cervejinha. No restaurante brasileiro? Como que é? Como que funciona aqui? Ah, agora eu saía mais pra barzinho português mesmo. Jogar uma sinuca. É igual no Brasil, assim? Quando você sai à noite, aqui, à noite, daqui, o rolezinho é igual no Brasil? Não, nada a ver. Qual a diferença? A diferença é que acaba cedo. Acaba cedo. Acaba cedo, você tem que ir embora. O pessoal não pode beber de jeito nenhum na rua. Não tem essa de beber na rua. Então, aquela alegria toda que tem no Brasil, gente, espécie que vem fazer aqui, não vai ter não. Cerveja brasileira ou americana? IPA. IPA? IPA é o quê? Esse nome de cerveja? É. É um tipo de cerveja. Temos cerveja que chama IPA. É IPA. É do Brasil ou daqui de lá? Ou daqui? Não, elas são mais características aqui dos Estados Unidos. Porque aqui tem a produção de lúpulo. Mas... Produção do quê? Lúpulo. O quê? Depois a gente faz um vídeo sobre cervejas. Você viaja aqui? Já viajou aqui? Eu viajei. Foi tão bom. Pra onde você foi? Eu fui pra Bahamas. Realizei o meu sonho de ir pro navio como passageira. E aí a gente foi também visitar o meu irmão que vive em South Lake City, em Utah. E a gente foi lá passar um final de semana com eles. E a gente também viajou pra Chicago, pra o casamento do primo do Miguel. Tudo isso, tudo isso... Nesse meio tempo. Passaporte brasileiro, né? Só passaporte brasileiro precisa pra viajar. Eles não olham o visto, não. Qual o seu hobby aqui? Séries americanas, ultimamente. E eu faço tricô também. Tô fazendo tricô pro meu bebê. Pega lá, vamos mostrar. Olha aqui. Olha o que ela tá fazendo. Olha só. Quando eu conheci a Lini, ela bebia. Hoje ela faz tricô. Olha aqui, o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo a capa do Batman. Um casaquinho. Aí aqui o que eu tô fazendo é a manga. E aqui a manga dobra. Tem uma manga só? É, porque eu vou continuar ele aqui e fazer do outro lado pra fazer a outra manga e a parte da frente. Isso aqui é um ladinho do casaco que abre. Você já fazia tricô antes de vir pra casa? Você aprendeu agora. Eu fazia quando era criança. Ah. Você tá solteira, casada, enrolada. Eu tenho namorido. Quanto tempo você ficou sozinha aqui? Você chegou, você ficou sozinha, sem ninguém. Sem namorado. Quase nada. Quase nada. Vamos falar um pouco da atualidade dos Estados Unidos. O que que tá passando pela sua cabeça agora que Donald Trump ganhou as eleições? Todo mundo ficou ressabiado. Todo mundo tá muito preocupado porque ele ameaçou os imigrantes e tal. Mas eu acredito que o que ele vai fazer é uma limpeza no país com os imigrantes criminosos. Assim, mais barra pesada. Porque tem muitos aqui, assim. Muitos vieram pra cá pra fazer merda. E ele quer limpar isso. Eu tenho muita esperança de que seja isso mesmo. Na sua opinião, no que que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos? Olha o outro ali falando pra mim, comida. Eu sofro muito aqui com a comida americana. Eu odeio comida americana. Pra mim, tudo é ruim. O tomate não tem sabor. As carnes não tem sabor. Os produtos são muito doces. O que é do... Os sucos são horríveis. Não tem um suco bom. Não tem suco que preste. Você tem que fazer alguma coisa natural. Só que a laranja, pra você fazer um suco natural, ela quase não tem caldo. E custa 50 centavos cada uma. Qual o seu nível de conexão com o Brasil hoje? Você liga pra eles todo dia? Ah, todo dia. Tem o grupo no WhatsApp. É maravilhoso, né? Ajudou muita gente. Porque fica todo mundo, o tempo todo, ali, se falando. TV brasileira? Não, não vejo nada do Brasil. Rádio brasileira? Rádio, sim. No celular, eu escuto. Qual a série que você está assistindo atualmente? Terminei Sense8. Ontem. É boa? Recomenda? Ai, recomendo. Ai, queria continuar a senhora, mas é só em maio. Qual a música que você está ouvindo hoje? Estava escutando os pagodes antigos dos anos 90, esses dias. E você ficou desempregada aqui? Estou. Tá, agora. Mas por escolha, não por falta de emprego. É, mas estou. Ah, você guardou dinheiro quando estava trabalhando, né? É. Então, você meio que planejou esse desemprego, né? Uhum. Basicamente isso. Quais os empregos que você já teve aqui? Sorte bartender. Sorte bartender. Então, foi tudo bartender aqui. Qual o seu lugar favorito nos Estados Unidos? Ai, que pergunta difícil. Pode ser a minha casa, porque eu quase não saio. Só quero ficar em casa. Praia ou neve? Praia! Praia onde? Se você puder escolher uma pessoa do Brasil pra vir morar com você aqui, quem seria? Ah, vai vir esse ano, minha mãe, em nome de Jesus. Ser imigrante é um empecilho pra você? Não. Não, né? Não. Qual a maior dificuldade em viver nos Estados Unidos? Ah, distância da família, porque se todo mundo estivesse aqui pra mim, acho que eu não teria dificuldade nenhuma. E você pretende voltar pro Brasil? De férias. De férias. Como imigrante, onde você se vê daqui a 10 anos? Aqui. Fazendo o quê? Eu ainda tô planejando. Quanto tempo você acha que ainda consegue ficar aqui sem voltar, sem ver ninguém do Brasil cara a cara? Seis meses. Um conselho pra galera do Brasil que tá pensando em vir visitar aquela visita de 10 anos, que o pessoal faz, às vezes, pra Newark, né? Um conselho pro pessoal que tá pretendendo vir passar uns 10 anos aqui. De férias, né? De férias, é lógico. Ninguém pretende vir pra ficar. De férias. Ok. Tem que saber que não é fácil. Tem que saber que se você vem pra trabalhar e você já vem com o foco de vencer na vida, venha. Agora, se pensar, ai, se não der certo eu volto, você tem que ter dinheiro pra isso. Porque se você não tem, você tem que vir já decidido a batalhar de verdade, porque aqui não é pra qualquer um. Uma mensagem pros seus amigos e familiares que estão no Brasil. Um alô, um hello. Ai, minha família. A distância é a pior coisa que tem, mas meu coração tá aí com vocês o tempo todo. E a gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Com certeza. E pra finalizar aqui, ó, a última pergunta, e essa pergunta é filosofal, hein? Um conselho que você daria pra você, lá no passado, quando você pensou em vir pros Estados Unidos, um conselho que a Aline de hoje daria pra aquela Aline que tava pensando no quarto, sonhando em vir pros Estados Unidos? Aprende inglês, junta o dinheiro e vem logo, não espera 34 anos de idade pra vir, não. Vem com 18! Muito obrigado, Aline. Valeu, Fabião. A gente só, ela só usou duas, ela não quis responder duas perguntas, ela ficou com uma ainda, então ela não ganhou, quem ganhou fui eu, né? Respondi duas perguntas. Esse foi mais um papo de imigrante com a Aline de Guayanazes. Dá olho que cê é. Ai, gente. Dá olho que cê é. Não precisa falar tudo da vida da pessoa, assim, escrachá. De Guayanazes, do interior de São Paulo, do interior praiano de São Paulo. Mongaguá, tá? Eu sou de Mongaguá, foi o último. Foi a última cidade. Peraí, cê já falou que cê é da onde cê é Guayanazes. Guayanazes saiu de onde eu nasci. Então tá, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa nos comentários aqui abaixo. Muito obrigado por assistir e até mais. Nossa, América. A Dilma. A Dilma. Ó, eu sou o Zeque. Badu, yeah, yeah. Não chora. O pessoal fala assim, isso você acha americano já. E eu sempre falei, sou brasileira, mano. Certa, quer dizer... Mê, mê, mê. Buzena pra tudo. Ele tentou segurar pra não fazer barulho. Pode fazer, cara. A minha primeira consul... You are my friend. Come here. E, let's go dancing. Eu tava no complexo Carondiru número 5. Tinha câmera em todo lugar. Tipo isso. Vamos começar? Não sei fazer aquela coisa de drag queen. Dá 30 e poucos, então.